MÚSICA 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 Certeiro, hein? Litativa ali do... O Nilmar tentou chegar, desequilibrado, levou vantagem, cortou, bateu! GOOOOOOOL! Golaço! É do Inter, Nilmar! Ele fez uma fila! Olha o escapado do Nilmar! O Jean já ficou! Olha o Inter chegando! Nilmar chega, atenção! Bateu, travado e a bola entra! GOOOOOOOL! Num contra-golpe no contra-ataque! E ao Souza bateu direto, bateu em cima do Magrão que fez o corte. Agora o contra-ataque de Tyson com o Nilmar na velocidade! Tyson já correu na frente, lançou o Nilmar! Adilson na cobertura, Nilmar bate e é red! GOOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 NILMAR Conseguiu bater na bola Nilmar Tocou na frente Ganhou Vai sair o Rogério Por cobertura Gol Do Corinthians Nilmar Um balo Gol no Morumbi No toque em contra-ataque Pé-vis com o Hugo Hugo faz a abertura do lado direito Olha a chegada do Corinthians Vai ser perigoso Gol Nilmar Do Corinthians O Corinthians Vai lá pro outro lado A bola seria pra o Nilmar Ele dividiu Não houve nada Gol 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 É pra ele aí Vamos ver se chuta Chamou a tabela Pra o Nilmar Passou a barcação Bateu feito Gol Gol Olha a bola que vai atrapalhada Olha a bola que vai atrapalhada O Fernandão já mete a cabeça da bola Olha a puxada Gol A bola vai lá pro Nilmar Bateu pro gol Golaço 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 Gol O Lensal O Lensal Sensacional E gol E gol Gol Alex Bom lance com o Nilmar Tem muita gente pressionando Olha a bola do Rafael Bona Pro Nilmar É rede Gol Esse não tava não Nilmar Chegou Bateu Gol Nilmar 2 minutos Aqui na direita o Nilmar Carregou o Teves Abriu pro Nilmar Olha o Nilmar Bateu Gol Clareou Vislumbrou Meteu na área Tá se apresentando pro Nilmar Bateu Bateu na trave Entrou Gol Vislumbrou O que já avisou o seu retiro do futebol? Cuidado, depois se dá conta. O disparo! Gol! Gol! O time do Corinthians, do jeito que ele gosta, meteu um bolão para o Neymar. Vai pintar mais um do Neymar, vai pintar mais um do Neymar! Gol! Vindo bem, então limpou o lance, fez o lançamento para o Neymar, ganhou na frente, e o Neymar pode marcar mais um! Gol! Vou pintar essa bola para o Rafael Moura, sobrou para o Neymar! Gol! E o Daniel Carvalho ainda não toma condições. Olha o lançamento para o Neymar, a condição é boa, invadiu a área, conseguiu passar pelo Rodion, chutei, gol! Olha a chegada de novo. E o Juiz deu um gol! Gol! Lucas Fonseca, Neymar recebeu, tentou o lance individual, Jorge Henrique, Neymar no meio, girou para marcar! Gol! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Gol do Internacional!